Vamos fazer agora a mesma conta para o percurso 2. E vamos fazer essa conta imaginando que a gente está no referencial privilegiado do éter, porque só nele é que a velocidade da luz é c, segundo o Maxwell, não é verdade? Se, por acaso, as transformações de Galileu forem verdadeiras. Nesse referencial, como vai ser o percurso desse raio 2? Esse percurso do raio 2, como eu estou andando com velocidade v para a direita, e no referencial que anda com velocidade v, esse percurso é vertical, então para quem está olhando lá de fora vai ver esse percurso assim. Onde esse tamanho aqui na vertical é o comprimento do braço do interferômetro, L, onde este tamanho aqui é v grande, a velocidade com que o interferômetro se move, multiplicado por T2 sobre 2, na metade do tempo, daí de volta, e esse braço daqui é C, T2 sobre 2. Beleza? Ora, mas quando eu faço essa figura, eu destaco imediatamente um triângulo retângulo que vai me permitir estabelecer a conexão entre T2 e L. Então aqui está o quadrado da hipotenusa, que é C2, T2 quadrado sobre 4, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, V quadrado, T2 quadrado sobre 4, mais L2. Como é que vai ser essa aura? Joga esse termo para cá, fatora T2 quadrado sobre 4, você fica com T2 quadrado sobre 4, que multiplica C2 menos V2, igual a L2. Joga o que não é T2 para o outro lado, extrai a raiz quadrada, fica T2 igual... Então extraindo a raiz quadrada, vai dar 2L dividido pela raiz quadrada de C2 menos V2. Outra vez, por motivos que vão ficar mais claros daqui a pouco, eu vou fatorar esse C quadrado desse denominador. Quando eu fatoro C quadrado, eu posso tirar ele da raiz quadrada, e ele sai sem o quadrado, fica C, e aqui dentro fica 1 menos V2 sobre C2, que é o mesmo fator que apareceu aqui em cima. Então o resultado é 2L sobre C, 1 sobre raiz de 1 menos beta 2. E agora eu posso outra vez lembrar que beta é um número muito pequeno comparado com unidades, portanto eu posso aproximar, usar a aproximação binomial para me livrar desse denominador. Resultando então para T2, 2L sobre C, que multiplica... Vamos ver, aqui eu tenho 1 menos beta quadrado elevado a menos meio. Isso é aproximadamente igual a 1 mais meio de beta 2. Então aqui está o tempo que leva a luz para ir do espelho semi-transparente até o espelho que está no seu trajeto vertical, ida e volta. Veja que os dois tempos não são iguais. De fato o tempo T1 é maior do que o tempo T2. A diferença entre esses dois tempos é que vai provocar a interferência. T1 menos T2 é 2L sobre C vezes 1. 2L sobre C vezes 1 morre um com o outro, né? 2L sobre C vezes beta quadrado em evidência fica 1 menos meio, dá meio, esse meio mata o 2, fica L sobre C vezes beta ao quadrado. Essa é a diferença entre os dois tempos. Se a diferença entre os dois tempos for nula, zero, isso equivale a dizer se beta for zero, né? Se o referencial do éter for a própria Terra, né? Se beta for zero, delta T é zero. Isso significa que não há diferença de tempo nos dois percursos, então essas duas ondas têm uma interferência construtiva. Se essa diferença delta T for metade do período da onda, então nós vamos ter a interferência destrutiva. Então o que nos interessa, na verdade, não é o delta T sozinho, mas sim o delta T comparado com o período da onda. Eu vou chamar de T maiúsculo o período da onda. Lembra que o período da onda está associado ao comprimento de onda, não é isso? Que a velocidade vezes o período é o comprimento de onda. De qualquer maneira, se eu sei qual é o comprimento de onda que eu estou utilizando no interferômetro, eu sei qual é o seu período, tá certo? E aí, o que eu quero avaliar é delta T dividido por T maiúsculo, ou seja, L sobre C beta 2 dividido por T maiúsculo, que é λ sobre C. E o C desaparece e é L sobre λ vezes beta 2. Tá certo? Isso aqui é que vai me dizer que tipo de interferência eu vou ter. Se esse número for um número inteiro, for um número inteiro, significa que a diferença de tempos é um número inteiro de períodos, então as duas ondas vão interferir construtivamente, elas vão estar em fase. Se esse quociente for um número semi-inteiro, o número semi-inteiro é meio, três meios, cinco meios, eu vou ter interferência destrutiva. Se estiver no meio do caminho, eu vou ter cinza, nem branco nem preto. Cinza. Na verdade, eu posso até estimar isso aqui, quanto é que deve ser para cada velocidade beta que eu imaginar. Com esses números que nós temos aqui, assim, antes de eu prosseguir, isso tudo que eu fiz foi usando o interferômetro uma única vez, tentando orientar um dos seus braços na direção do movimento orbital da Terra e avaliando que tipo de interferência eu tinha vista pelo observador. Mas eu mencionei que isso aqui tudo só funciona se os braços forem exatamente iguais. E você pode até perguntar, mas espera aí, como é que o cara sabia qual era a direção do movimento orbital? Como essas coisas são mais difíceis, são difíceis de você avaliar, o que o Michelson fez, o truque dele foi fazer o seguinte, ele fez a experiência uma vez com essa configuração, depois ele girou o interferômetro, de modo que o braço que estava antes nessa direção passou a estar naquela, e vice-versa. Se você fizesse a mesma conta com os dois braços diferentes, chamando um de L1 e outro de L2, você vai ver que a diferença entre os desvios temporais numa orientação e noutra vai ser exatamente o dobro disso aqui. Então, na verdade, o que o Michelson estava vendo era uma diferença multiplicada por 2, por causa da mudança de orientação, e, portanto, aqui aparece um fator 2 envolvido. E esse 2L, no caso de braços diferentes, ele é exatamente a soma L1 com L2. Eu não vou fazer essa demonstração aqui, ela é simples de fazer acompanhando os passos da linha. Para o interferômetro que o Michelson utilizou, com braços da ordem de 11 metros, e com uma luz de comprimento de onda de aproximadamente 600 nanômetros, para o beta estimado dele, que era da ordem de 10 a menos 4, esse número aqui, Δt sobre t, devia dar 0,4. 0,4 é perto de meio, então deveria ser uma interferência bem perto de ser completamente destrutiva. O aparelho que ele montou tinha uma precisão, ele era capaz de medir números até a faixa de 10 a menos 2, ou seja, se esse quociente fosse 10 a menos 2 ou superior, esse instrumento era capaz de perceber. Tinha sensibilidade suficiente para isso. E o resultado da experiência de Michelson Morley foi zero. O que ele encontrou foi que Δt sobre t era zero. Ora, o que quer dizer isso? Duas possibilidades. Primeira, a velocidade orbital da Terra não é a velocidade da Terra relativa ao éter. A velocidade da Terra relativa a esse referencial imaginado é zero. Ou seja, esse referencial caminha junto com a Terra. Tendo pensado nisso pela primeira vez, o Michelson e o Morley repetiram essa experiência em diversas estações do ano. porque se no verão essas duas coisas estivessem andando juntas, no inverno a Terra teria invertido o seu movimento orbital, deveriam estar andando, não deveriam estar andando mais juntas. E continuou dando zero. Então só tem uma outra, mais uma alternativa. A Terra carrega o éter junto consigo. O que não é muito plausível, não é verdade? Então, a experiência de Michelson Morley deixa o mundo científico numa situação desagradável. Não se consegue entender por que é que ela dá um resultado nulo quando argumentos, raciocínios extremamente simples levam à conclusão de que esse resultado deveria ser não só diferente de zero, como facilmente perceptível pelo instrumento que o Michelson montou. Então estamos nessa situação em 1887. Michelson descobre que o interferômetro não é capaz de medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Que alternativas restam? Na verdade, resta uma. Que é a seguinte, não tem éter coisa nenhuma. E uma das duas coisas está errada. Ou o eletromagnetismo de Maxwell está errado quando ele prevê essa velocidade C para a propagação da luz ou a transformação de Galileu está errada. Não tem outra possibilidade. Ora, o eletromagnetismo, nessa altura, já estava sendo testado há algum tempo e havia uma certa confiança em que ele funcionava na maior parte das vezes. Não havia nenhum indício de que o eletromagnetismo contivesse algum erro. O passo seguinte é muito difícil de ser dado porque abandonar a transformação de Galileu é abandonar as nossas concepções mais elementares sobre o significado de tempo e de espaço. É preciso muito atrevimento para romper com isso. E esse atrevimento se deve, então, ao Albertinho. Foi o Einstein, em 1905, que deu o passo seguinte. Ele se atreveu a dizer que não há outra alternativa. As transformações de Galileu têm que estar erradas. E aí ele foi conceber quais deveriam ser as transformações corretas. Mas ele já sabia, nesse momento, que ao fazer essa proposição, ao propor a não-validade das transformações de Galileu, ele tinha um trabalho enorme pela frente. Isso porque a mecânica newtoniana estava em completo acordo com a transformação de Galileu. Não é verdade? Elas eram quase que simbioticamente ligadas. Então, se eu vou abrir mão das transformações de Galileu, eu vou ter que abrir mão da mecânica newtoniana junto. E isso era uma coisa difícil de fazer. Até porque também a mecânica newtoniana era muito bem testada. Acontece que esse tipo de diferença só vai se tornar mais perceptível quando eu tenho velocidades mais perto da velocidade da luz. Porque tudo isso que a gente está fazendo depende criticamente desse fator beta aqui. Quando o beta é muito pequenininho. E se beta for desprezível, outra vez, se beta é zero, isso aqui é zero também. Então, para betas muito pequenos, essa discrepância que aparece com o trabalho do Michelson, ela não seria perceptível na maioria dos casos, a não ser quando eu tivesse instrumentos tão sensíveis como esse. Está certo? Então, para betas muito pequenos,